Nancy Pelosi e Barack Obama já se manifestaram sobre a saída do Joe Biden na disputa das eleições, mas ainda não se manifestaram chancelando a escolha da Kamala Harris. Esse ponto que você levanta, professor, é essencial. Eles estão tentando buscar uma união. Todo mundo que a gente conversou ao longo destas últimas horas ressaltam a importância de que o partido precisa estar unido em torno dos nomes que serão escolhidos. Digo nomes porque tem também a escolha para a vice-presidência. E essa é uma escolha importante, professor, porque pode vir de um dos estados pêndulos lá nos Estados Unidos. Estados que são decisíveis e que são importantíssimos nessa disputa. Cito aqui algumas possibilidades e queria que você falasse sobre essas negociações. Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, JB, governador de Illinois, Roy Cooper, da Carolina do Norte, do governador do Kentucky, Andy Bisher. Tem também um congressista, o Mark Killer, que é do Arizona. São possibilidades que são importantes nesse momento para que o partido escolha nomes que significam união em torno dos candidatos a presidente e vice-presidente na disputa das eleições neste ano. Esse é um ponto também bastante importante, né, professor? A escolha do vice nessa eventual chapa com a Kamala Harris. Evidentemente, né, a gente olha para um contexto, né, em que não é tão explícito o que está acontecendo nos bastidores. Os bastidores agora são os espaços mais importantes, né, justamente nessas últimas horas. O que nós vimos é aparentemente que Kamala Harris está a todo momento em telefonemas com congressistas norte-americanos do Partido Democrata, com governadores do Partido Democrata, buscando justamente essa homogeneidade, né, e ela, evidentemente, ainda não existe, né, quando a gente vê figuras como a Pelosi, como o Obama, demonstrando essa cautela, né, em termos de decisão, já fica explícito que não existe uma voz única dentro do partido. Isso é muito importante, né, e é importante mencionar, acho que dentro dessa estrutura, a própria factualidade, vamos dizer assim, né, fala-se muito sobre a realidade política da candidatura da Kamala Harris, e isso tem muita razão, né, a gente fala de uma candidata que já faz parte da campanha do Biden, né, vamos lembrar que é uma campanha Biden-Harris, né, então é uma campanha sempre dupla, ela já faz parte, portanto ela tem direito, né, acesso a justamente os fundos que foram investidos, né, que é algo em torno de 90 milhões de dólares, né, muito dinheiro. E esse é um ponto crucial para se discutir a candidatura dela, porque nós estamos há quatro meses da eleição, e se discute muito sobre a possível, na verdade, a impossibilidade de se conseguir compilar um apoio massivo nessa ordem financeira, eu digo, né, nos próximos quatro meses em outros candidatos, né, talvez desses mencionados, o mais destacado para a presidência, não digo ainda da vice-presidente, já vou falar sobre esse segundo ponto, é o Gavin Newsom, né, que é o atual governador da Califórnia, que é um ponto muito interessante, né, porque a própria Kamala Harris, ela vem como procuradora-geral da Califórnia, depois senadora da Califórnia, e que enfrentou dentro do próprio Partido Democrata, figuras como o próprio Gavin Newsom, né, então existe uma briga estadual aí, bastante briga, eu ponho entre aspas, né, ela não é espista, ela está de novo nos bastidores, mas ela é bastante importante, tendo em vista a Califórnia é um dos maiores colégios, um dos mais importantes colégios eleitorais dos Estados Unidos, né, e de fato, eu acho que quando nós falamos da possibilidade de vice-presidência, esse é um ponto fundamental para se decidir a candidatura da Harris ou não, a gente tem que olhar muito para a forma como foi constituída a candidatura do Biden, né, o Biden, como eu disse, ele é essa figura da política antiga do Partido Democrata, o Biden é um dos políticos mais antigos em atividade, né, ele começou lá em 1971, né, então há muito tempo atrás, ele tem mais de 40 anos de política, né, então ele faz muito parte dessa estrutura, né, sólida do Partido Democrata, e a Harris significava o quê? O novo, né, ela significava justamente essa novidade, discussões progressistas como a questão do aborto, como a questão das drogas, como a questão do papel da mulher na sociedade norte-americana, né, e tudo isso muito bem fundamentado sobre a estrutura legal, jurídica, né, da formação dela como procuradora, como advogada, né, eu acho que o candidato a vice da Kamala Harris, em algum sentido, tem que ser uma pessoa que também some, talvez seja o completo oposto dela, no sentido de trazer elementos mais tradicionais da política democrata, né, norte-americana, né, e é muito interessante, porque todos esses nomes que você mencionou, e mesmo o Gavin Newsom, o Pritzker, todos esses caras, eles são novos, eles são mais dessa agenda da nova política democrata, e que revela, na verdade, o quê? Que não houve uma transição tão clara, né, da política do Partido Democrata, né, e é um problema global, né, se a gente pegar, temos vários países em que os principais partidos, a gente poderia até trazer o Partido dos Trabalhadores aqui, em que nós temos figuras de liderança e dúvidas sobre sucessões, né, quem é o próximo, né, eu acho que isso é o que revela um pouco essa fragilidade, mas eu diria o seguinte, Pedro, que apesar disso, né, acho que nós teremos eleições agora, no final do ano, em que talvez a Kamala venha como dúvida, né, se ela for de fato a candidata, mas vamos lembrar que o Trump, quando foi eleito, né, que ele enfrentou a Hillary Clinton nas eleições, a Hillary era consenso no Partido Democrata e não havia questão, e o Trump era dúvida, e ele ganhou, né, é possível essa inversão também, hoje o Trump é certeza, né, que não existe qualquer tipo de dúvida a respeito da candidatura dele, a respeito da força política dele, talvez ideologicamente sim, mas da força política é indubitável, mas pode ser que ele enfrente alguém que bata ele, mesmo sendo dúvida dentro do partido, né, eu não duvido isso. Sem dúvida nenhuma, professor, muita coisa vai precisar ser negociada a partir de agora, agradeço a sua participação, a gente certamente vai voltar a conversar nos próximos dias, afinal de contas, a política norte-americana está bastante agitada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.